É feliz contar uma história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço um tocou, pericola e cheiro Sabe que isso não é segredo, segredo Fuse no ar, ela melhora Se tu for maluco, tu bate no frente Por amor, eu vou até te provar Que eu quero ser, eu sinto pra sempre Nada lá vai ter minha mente Avelado com o ar na mente A neta fazia ser fraco Elas é sem coração Se queira de um bicho sou Ando de espaço pelo amor Mas tu também pode me ver Nada é bem metade Logo de coração, vestiu Porque eu sou novaz Mas é bom que eu tô muito tempo Eu no praia, que eu vou lheurar Até hoje eu me esqueci A minha ideia é de tapela A minha vida, a gente me ficou viciada Igual eu, não vale nada Extraíram minha confiança Pra esses aí, não tô importado Se eu não faço verdade, eu quero distância Que isso é calmo, abalacar É feliz contar uma história que eu gosto de contar Dinheiro Eu lanço um tocou, pericola e cheiro Sabe que isso não é segredo, segredo Sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse E cada um tem O cabelinho que merece O tempo não para Ninguém me empara O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje eu tô me contratar O meu caixa é você pagar Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de traga Gente que sou eu Comigo E a cor dá uma olhada Sabada Virei referência no galo Pavão, pavão Tô ganhando o mundo Cê tira o meu papo Não paro de cantar Nem quando o saldo Da conta bateu Minha cara Controle, emoção Não é brincadeira Se eles contarem a história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Comigo Eu tô com um pentecostal E a cor dá uma olhada E a gente sabe que isso é segredo É segredo Não me sinto tão velho Não me sinto tão velho